O que é, pessoal? E bem-vindo ao segundo episódio do podcast de gringo ou gringo podcast. Gringo podcast? Go state. Eu tô aqui com o Seth, o amigo gringo. E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos na minha casa, em Nova York. Estamos. Eu tô aqui passando a minha esposa Michelle, que vocês conhecem, estão trabalhando aqui, e isso é a minha primeira vez ficando mais tempo em Nova York. As primeiras duas vezes que eu vim para cá, eu fiquei dois, três dias só. E o que você acha da nossa cidade esquisita? É intenso. É intenso. É intenso. Sabe o que é? Quando você não mora aqui, você só vê a parte intenso. Mas como você vê no meu bairro, é muito tranquilo. As pessoas são simpáticos. É. A gente tem até um quintal aí atrás. Quem visita Nova York acha que é todo mundo correndo o tempo todo. Todo mundo corre só, tipo, 90% do tempo. Eu ia falar exatamente o que você acabou de falar. Eu saí do metrô, entrei num café, porque eu tinha cinco minutinhos. Eu não sabia que eu faço café em casa. Mas o cara que trabalha lá no café, muito gentil, simpático. Eu entrei, ele falou, oi, tudo bem? Como você está? Tipo, árabe? Não sei. Não sei. Mas é o sotaque? Não, o sotaque era sotaque de Nova York. Ah, não. Ok. Eu acho que você foi mesmo para Juju's Café. Talvez, talvez. Disse bagel no... É, é o único lugar no bairro que diz bagel e esse cara é o mais simpático possível. Eu vou lá só porque ele é simpático. É. Mas no bairro inteiro, se você tivesse, assim, outro café, Espresso 77, tem brasileiros trabalhando. Ah, é? Então você teria falado português. Tem brasileiros em todo lugar. Provavelmente, teriam te reconhecido. Eles poderiam ser o canal. Bom, mas é simpático. Esse bairro é simpático. Tudo depende de onde você mora, de o que você faz de trabalho. Se você trabalha na Wall Street e mora em Midtown, aí você vai morrer de estresse. É. Tem que encontrar... Todo o mais difícil de Nova York é encontrar o seu lugar. É. Encontrar os seus amigos. Porque ninguém aguenta o estresse do centro. Sim. É. Bom, hoje, meu convidado... É o Seth do canal Amigo Gringo. E a gente estava falando... Você tem muitos títulos, né? Na vida. É. 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 Você é youtuber, mas primeiramente, você diria que você é um jornalista? Eu sou jornalista, eu comecei como jornalista normal, escrevendo principalmente sobre imigrantes em Nova York, mas sobre qualquer coisa. E por grande minha sorte, virei jornalista de viagens. Que é o sonho de todo mundo. Só que eu escrevo sobre viagens econômicas. Às vezes, os hotéis onde eu fico não são o sonho de todo mundo. É o pesadelo de todo mundo. Às vezes. Mas foi grande sorte, eu fiz uma coluna sobre viagens econômicas no New York Times. E ao mesmo tempo, eu fiz o canal de YouTube Amigo Gringo. Realmente, é sobre viagens para brasileiros. Mas é mais do que isso. É como sobreviver na cultura americana. Não só onde ir em Nova York, mas como lidar com esses nova-iorquinos muito esquisitos. Até quem é de fora sabe que nós somos diferentes, né? São. Mas eu não sou daqui. Eu sou de Massachusetts. Então, quando estou com alguém, um estrangeiro, tipo o Brian, em Nova York, eu também posso me comportar como alguém de fora. Porque eu não nasci aqui. Então, eu sou uma mistura. Mas você se chama Nova Yorkino também? Eu me chamo. Não é como o Brasil. Eu sempre digo que quem nasce em Minas Gerais e sai depois de um dia e nunca mais volta, ainda é mineiro. É onde você nasce. Nos Estados Unidos, eu acho que é onde você se sente mais ligado. Onde você tem mais raízes. E eu agora já passei mais anos em Nova York do que em Massachusetts. Então, eu sou um Nova Yorkino. Não tenho nenhuma dúvida. Dizem que talvez depois de cinco anos você vira em Nova Yorkino. Só cinco anos? Eu já ouvi um ano. Depende. Quando você começa a comer bagels todos os dias. E xingar o metrô. E tem algumas coisas que você... E ser chato para os turistas. Eu sei que os brasileiros adoram quando algo é melhor no Brasil do que nos Estados Unidos. O nosso metrô é tão horrível esses dias. É sempre... Ok, algo que eu queria falar com você. O metrô sempre tem... Toda vez que eu vou pegar aqui, sempre tem um show. Sempre tem algo acontecendo. Sempre tem alguém brigando com outra pessoa. Ou alguém pedindo... É muito... Nos primeiros dias foi muito divertido. E depois? E depois está ficando mais cansativo. Está tentando ler no metrô e chega o cara fazendo o breakdancing. Ou acrobacia no metrô. Esse não para mim não é o problema. O metrô é o lugar meio a praça pública de Nova York. Onde você vê tudo. Todo mundo usa metrô. Rico usa metrô. Pobre usa metrô. Mas o que para mim é o problema é que não funciona mais. Isso sempre fica parado. Sempre tem alguma linha de metrô que não está funcionando. Você nunca chega... Eu estou comparando com os metrôs do Brasil. Que obviamente não vão para tantos lugares em São Paulo. Rio. Mas funciona. Você vai lá. Chega o metrô. E você chega 10 minutos depois. Ou 15. Aqui você pode ficar no túnel. Tipo 15 minutos esperando. Porque o nosso sistema é tão velho. E eles não... Vocês não vão acreditar. Mas o governo daqui também não funciona. E eles não gastam dinheiro para consertar as coisas. Agora chegou o momento de desastre que... É o governo da cidade. Governo do Estado. Isso é muito complicado. Quem controla o metrô... Não é nem um e outro. Então é ter tipo um... Não. Metropolitan Transportation Authority. Que é metade do governador e metade do prefeito. Quando algo não funciona, eles culpam o outro. É muito... É muito triste. Mas funciona. Estou 24 horas por dia. Não é caro. Então ainda é bom. Só que quem mora aqui sabe que era melhor. Bom, e como foi para você entrar nesse mundo de YouTube? E principalmente com um público brasileiro. Eu sempre tinha a ideia de fazer um programa falando das diferenças de cultura. Antes, nem de falar português, eu queria fazer na televisão em espanhol nos Estados Unidos. Ia chamar Gringolândia. Ou Gringolândia. E ia ser meio um programa de viagens, só que... Não de viagens. Um programa meio de Animal Kingdom. De animais. Só que os animais eram os americanos. E eu estava observando os comportamentos esquisitos dos americanos. E explicando para nossos imigrantes latinos. Então essa ideia cresceu, mudou, tudo. E depois no Brasil, 5 anos atrás, eu tinha um amigo que estava começando uma rede. A Rede Snack de conteúdo. E ele sugeriu que eu fizesse minha ideia. Só que em Nova York, para um público brasileiro. E eu gosto de fazer esses vídeos. Eu sempre fiz vídeos do New York para o New York Times. Com minhas colunas. Antes do canal? Antes do canal. Pode ver eu sem barba, eu sem cabelo branco. É só ir no New York Times Video e buscar meu nome. Então comecei a fazer. E Nova York é um lugar maravilhoso para fazer vídeos. É fácil gravar na rua. Ninguém importa. E muitas coisas para falar da cidade. Explicando nosso povo e nossas atrações e tudo. Então eu fiquei muito surpreso. Que as pessoas gostaram muito. E eu não sei. Você e eu começamos mais ou menos ao mesmo tempo. Acho que você tinha esse programa com o francês. É, tinha. O Gringos no Brasil, a gente começou. Acho que logo depois de você começar. Você foi... Não sei se fomos os pioneiros, mas naquela época... Ah, acho que podemos falar isso. Acho que podemos falar. Você era o primeiro. Tá, tudo bem. Mas... Você é o Godfather. Muito obrigado. Eu acho. Mas agora é muito comum. É, acho que é mais comum agora. Tem outros canais bombando também. Tipo, tem a menina da... Onde ela é? Holanda. Holanda. Como chama ela? Nishi? Não sei. Como chama ela? É com N. Mas ela precisa aprender português, eu acho. Acho que ela tá aprendendo. Tá aprendendo? Eu não vi recentemente. Ela tem uma presença muito legal no canal. Mas ela precisava aprender. Sim. Nish? Não. Não é tão difícil. É. É NN. É algo assim. Elas conhecem essa mulher. Ela tem russos, tem alemães, tem... É muito legal isso. Porque todo mundo quer uma conexão com o Brasil. E não ninguém quer perder. Eu... Para mim, o mais importante do meu canal é de manter a conexão com o Brasil. Você é casado com um brasileiro. Você não vai perder essa conexão. Para mim, a melhor parte do canal eu falo com tantos brasileiros nos comentários. Eu leio os comentários no Instagram. E eu acho que agora, morando em Nova York, eu conheço melhor o Brasil do que eu conhecia quando eu morei no Brasil. Sério? De certa forma. Porque eu, jornalista, viajava no Brasil. Eu conheço quase todos os estados. Mas sempre foi para fazer algo. Eu fui para o Amazonas para falar com professores em comunidades ribeirinhas. Mas esse é só um pedaço do Brasil. Eu fui para Minas Gerais para falar com donos dos bares durante comida de boteco. Mas no meu canal, escrevem de qualquer lugar. Escrevem pessoas da classe alta, da classe média, de todas as classes. Bom, todas as classes que têm internet. Porque eu sei que em muitos lugares no Brasil ainda não têm acesso à internet. Ou à internet rápida. E de todos os lados políticos também. Foi muito interessante durante as eleições. Interessante. Interessante. Interessante, entre aspas. Mas, é, é isso. Por exemplo, quando eu vou para algum lugar do Brasil. A gente falou uma vez quando eu estava trabalhando com o Eric que era do meu canal antes. A gente decidiu ir para o Brasil e colocamos no canal quem mora em uma cidade do interior do Brasil e quer nos convidar para fazer vídeos, escreve. E a gente, eu fiz um mapa de todos os lugares. Nós escreveram de todos os estados do Brasil. De todo tipo de cidade do interior. E a gente visitou Pernambuco, interior de Pernambuco, interior de Santa Catarina. E esses vídeos estão no canal do playlist Amigo Gringo no interior. E foi tão legal. Ou seja, eu tenho amigos, amigos, não, são amigos realmente em todo cantinho do Brasil. Eu estou até querendo fazer outro livro viajando no Brasil usando os fãs do canal para me mostrar o Brasil. Aproveitando dos fãs do canal para ver cada cantinho do Brasil. Eu sei que eles estão lá em todo, todo tipo de lugar. É, quando você pensa em quantas pessoas que estão seguindo o teu canal, tem pessoas em cada cantinho, né? É, é muito legal. Eu sempre me surpreendo. Ou seja, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, sei lá. As pessoas me reconhecem. Mas até em cidades muito pequenas, eu não estou esperando que ninguém conheça o canal. e as pessoas estavam em Boa Vista, Roraima, agora, em um bar com amigos. E o cara chega Amigo, amiga, não acredito que você está aqui em Boa Vista, Roraima, não acredito, blá, blá, blá. E depois outros. E foi muito, é muito legal. É, né? É um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é legal. O único problema é que você, se você não tomou banho esse dia, e seu cabelo é um desastre, e você está mal vestido, e eles querem tirar fotos, mas tudo bem. É, para mim, era numa cidade, a gente parou num restaurante, no interior, foi uma hora, tipo, de Maceió, em Alagoas. E a gente parou num restaurante para comer frutas no mar, e um cara, lá atrás da cozinha, tipo, chegou na nossa mesa, tipo, Oi, você é o Brian? e eu nem pensei, nossa, nem sei onde a gente está agora, e tem esse cara que estava, tipo, tremendo para me conhecer, e foi uma experiência muito... Essa coisa de tremendo é muito... Bom, porque a gente não se considera, a gente se considera pessoas normais, né? Que nos Estados Unidos ninguém nos reconhece, e aí, alguém está meio tremendo, com, nossa, especialmente no interior, onde não aparece, em São Paulo, no Rio, você até vê pessoas na rua muito mais famosas, mas lá no interior, deve ser interessante ver alguém que você reconhece, porque não acontece muito, é verdade. Mas você estava me falando a última vez, que, quando você está em Manhattan, você é reconhecido. Acontece, é porque os brasileiros visitam Nova York, e eu tenho no meu bairro que tem brasileiros, mas não é tão comum, eu não ando pelas ruas de Nova York me preparando. No Brasil, as pessoas até tiraram fotos de mim, e não me cumprimentaram, e depois postaram, olha quem eu vi no metrô, sou eu, tipo, alguém, no shopping, eu estava na praça de alimentação, no food court, e alguém tirou uma foto, juro, da próxima mesa, eu não vi, é uma foto de mim, comendo, tipo, assim, comendo, e, muito embarassante, eu falei, por que você não falou um oi? dar um oi, é muito melhor falar um oi, do que tirar uma foto, e postar nas redes sociais, e, como eu disse, eu faço, o canal, para isso, para manter, minha conexão, com as pessoas brasileiras, que são tão legais, e eu quero conhecer, deve ter no Brasil alguma pessoa não legal, mas eu até agora não conheci, e eu quero conhecer todo mundo. É, acho que algo que talvez o nosso público não entende é que a gente faz os vídeos metade para a gente, né, porque é divertido, como você falou, manter contato, mas também, e também para compartilhar, tipo, eu sempre gosto de compartilhar a cultura brasileira para as outras pessoas que não conhecem, mas fazemos os vídeos para o público, né, é, dá uma sensação muito, muito bacana, muito, muito legal, é, quando você recebe comentários falando, oi, tipo, seus vídeos sempre melhoram meu dia, eu sempre fico rindo, é, isso é muito legal, é, você sente que, você está fazendo uma diferença, pelo menos para algumas pessoas. tem outros comentários, falando mal, mas não tem muitos. Não muito, eu diria para, cada 10 comentários bons, você recebe um comentário falando, tipo, ah, teu sotec, vai ser poder, seu sotec. O pior que me aconteceu foi durante o, essa coisa de 10 anos, você colocou uma foto de você 10 anos atrás, e 10 anos agora, e, todo mundo me falou, você parece 20 anos mais velho. Mas é verdade, porque eu tenho cabelo, muito obrigado, aí eu tenho cabelo branco, eu, eu, eu estava nos meus 30, e agora 40, aí dos 30, dos 20 para os 30, você não muda tanto. Dos 30 para 40, é, é o momento em que você, realmente, cabelo branco, graças a Deus, ainda tenho cabelo, é, mas, muitas pessoas perdem o cabelo, ficam mais gordos, blá, blá, então, então, tudo bem, eu acertei, foi divertido. você não está ficando... Não, não estou ficando gordo, é meio um milagre, porque eu como todas as besteiras do mundo inteiro, e depois uma salada, para ter a minha fibra, sim, minhas vitaminas, sim, é, mas, é legal, e, e ninguém está ficando rico, de fazer o que a gente faz. Não, e, isso não é, tipo, você tem outras coisas que você faz, para ganhar dinheiro, como a gente falou, ou você é jornalista primeiro. É, por exemplo, o livro. O livro. Good Transition. Perfect Transition. É, é, isso é a minha cópia, e eu estou pedindo, talvez, seria muito legal para você assinar uma cópia para mim. Eu estou lendo o livro, é muito, muito interessante, eu estou aprendendo coisas que eu não sabia sobre você, sobre as suas viagens. Sobre mim? O que você aprendeu sobre mim? Bom, aprendi que você era professor, no Bronx, antigamente. Aí que eu aprendi espanhol, que você aprendeu espanhol. eu não teria aprendido português, porque o espanhol me levou para o português. É, eu aprendi sobre algumas experiências que você, você passou, quando você estava escrevendo. É muito pessoal o livro, ou seja, muitas vezes, meus amigos me dizem, eles pensam que eu estou, como se eu estivesse conversando com eles, quando eu conto essas histórias, e isso é o propósito. É uma filosofia de viagens, como eu acho que as pessoas poderiam viajar melhor, mas não é que eu estou falando para as pessoas, tem que viajar. Eu estou dando exemplos, e especialmente estou dizendo que a gente depende demais agora da tecnologia para viajar. A tecnologia é ótima, ajuda muito, reduz os custos de viajar, mas no momento que a gente para de falar com outras pessoas e começa a procurar no celular, ou no momento em que planejamos tudo e não corremos nenhum risco, nem entramos no restaurante sem ler todas as avaliações, ou não nos perguntarmos o que tem lá nessa rua. Eu lembro uma vez que eu estava em uma estrada, e eu vi uma rua, a estrada de terra, aí na Turquia, e eu pensei, ah, eu vou lá, vou ver o que tem. E eu acho que as pessoas estão fazendo isso menos, porque tem tanta possibilidade de planejar tudo, que é tudo, tem informação sobre tudo, e isso é bom, mas só se você se controla e não perde essa parte da viagem, que é explorar, descobrir, conhecer pessoas. Com o Google Tradutor, é ainda mais fácil, eu estou totalmente pro Google Tradutor, você vai lá, na China eu conversei com pessoas que eu nunca poderia, mas também eu não fui num tour, eu não fui com um grupo, eu fui sozinho, e não era fácil, China é muito complicado, mas, eu sacrifiquei isso, por poder conhecer pessoas, tipo, pegando um barco, pelo rio Yen, e muitos gringos fazem o cruzeiro, né? Onde tem tradutor, e tem, eu fui com os chineses, deixa eu falar, cama chinesa, é muito diferente, você sabe como é, são as camas na China? Quando eu cheguei em Taiwan, para fazer minha, não, não era intercâmbio, eu estava dando aulas de inglês lá, eu cheguei, e eles daram, tipo, um pedaço de madeira, com um rice mattress, assim, e é normal, é normal, é muito dura, é como se não tivesse colchão, e na China, até parece que tem, um matrass, parece que tem, mas depois você, e você está em cima de um, é, de uma madeira mesmo, é, não é muito confortável, para nós, o pior é que eu estava em Mozambique, sabe, que fala português, que é essa colônia portuguesa, e eu escrevo sobre viagens econômicas, isso foi depois de ir para a China, então, alguém me falou, olha, você quer um hotel bom, mais barato, tem muitos trabalhadores chineses, e, e, tem muitos investimentos da China aqui, quando visitam da China, eles sempre ficam nesse hotel chinês, é muito legal, e é muito barato, então, eu falei, nossa, que hotel legal, só 20 dólares por noite, é muito bonito, blá, blá, cheguei, detei na cama, oh, esqueci, tinha esquecido, que as camas chinesas, oh, my God, então, não dormi muito, mas, por isso que a viagem é interessante, eu, para mim, é tão incrível, conhecer o povo chinês, e como são diferentes, mas, são muito diferentes, mas, são muito legais também, muitas pessoas me ajudaram, cada lugar que eu fui na China, eu li a parte em que, a mulher do hotel, te levou para o restaurante, sentou com você, comendo, enquanto ela deixou o hotel vazio, vazio, eu estava, por isso também, recomendo ir para as cidades, que não tem turistas, você pode pensar, nossa, não tem atrações, não tem nada, cada cidade tem atrações, você só tem que encontrar, e perguntar para as pessoas, e a atração número um, de uma cidade, que não tem atrações, são as pessoas, porque as pessoas, nunca recebem pessoas de fora, achei essa parte do livro, muito interessante também, que você falou, os lugares, que não recebem turistas, são, tem as pessoas, mais abertas, para receber turistas, é, pensa nisso, se você, nunca conheceu, um estrangeiro na vida, você quer, quer conhecer, um estrangeiro, é como, até no Brasil, quando você vai, para uma parte do Brasil, não é Rio, no Rio, são muito acostumados, os gringos, e são simpáticos, mas, não é como, no interior de Pernambuco, onde, nossa, alguém de fora, quero falar com ele, e, não, essa coisa, no hotel chinês, só para contar, um pouco mais, eu fui, eu perguntei, para a senhora, que estava trabalhando, na recepção, onde que eu posso, tomar café da manhã, eu fiz, por Google Tradutor, ela ligou, para o filho dela, e, ele me perguntou, o que queria comer, depois, ele falou para ela, e ela, saiu, do hotel, como você disse, não tinha mais ninguém, trabalhando no hotel, deixou o hotel vazio, e me levou a comer, no carro dela, pediu, você está falando, que isso não aconteceria, aqui em Nova York, não, mas falando, eu só queria voltar, para, essa filosofia, sobre viagem, até, lendo esse livro, eu saí do metrô, e eu tinha, 10 minutos, para, passear, comer, antes de, vir para aqui, e eu vi, que tinha um Starbucks, mas eu também, vi esse café, então, esse, esse café aqui, é uma boa representação, da filosofia, porque eu conheci, um cara, de Nova York, que, que era muito gentil, muito simpático, e mudou sua opinião, e mudou a minha opinião, realmente, e se você tivesse ido a Starbucks, que detalhe, a maioria de turistas, teriam ido para Starbucks, porque é mais familiar, é mais normal, você teria conhecido, provavelmente, pessoas simpáticas, mas não os donos, não, um adolescente, que trabalha aí, que, mas, você fez exatamente, como diz o meu livro, buscou no Google, sei lá, um lugar, café, foi lá, e conheceu, uma das figuras, do nosso bairro, é uma figura, todo mundo conhece ele, é muito simpático, é um desses lugares, que se você esqueceu, o seu dinheiro, você volta, o próximo dia a pagar, em Nova York, que não é tão comum, e você teve, uma experiência diferente, o brasileiro, ou qualquer país, que vem a Nova York, e vai para Starbucks, vai para McDonald's, eu entendo porquê, porque é familiar, você se sente ok, mas tem que correr, um risco, não é um risco de vida, não é um risco de, ficar ferido, na calçada, é um risco de entrar, num lugar que você não conhece, tentar, seu inglês, nesse lugar, mas, e sempre vale a pena, sempre vale a pena, fazer algo diferente, eu viajei por seis anos, para essa coluna, e eu não lembro, de nenhum momento, em que eu corri um risco, e não valeu a pena, é, fica a dica, é, e, eu acho que, eu não terminei o livro, mas, realmente, gente, é muito, muito interessante, é, eles podem comprar, no Brasil? podem comprar, é, em Amazon, do Brasil, esse, tem, bit.ly, sabe, bit.ly, barra, livro do Seth, S, E, T, H, com S, maiúscula, mas, você pode procurar. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link. Só, só, para avisar, o livro é em inglês, a gente está tentando vender, para uma editora, se você é uma editora no Brasil, quer traduzir o livro, entre em contato comigo, pelo meu site, mas, é em inglês, e não é, não é para quem está começando, a aprender inglês, é um livro bom, para quem tem um nível, meio avançado, porque, é escrito para americanos, muito gírias, passa aí, com o dicionário, e vai aprender muito. Muitos gírias, e para entender, acho que o humor, do livro, acho que faz grande parte, do livro também, então, para entender tudo. Mas, eu leio livros em português, e eu não entendo tudo. Mesmo agora, eu não entendo referências culturais, gírias, piadas, mas, só aprende, tentando. Eu fico lá, com o meu dicionário, meu dicionário, olha o meu dicionário, eu comprei isso, nossa senhora. Por quê? Porque eu preciso saber tudo, e não é suficiente. Primeiro, eu leio na cama, e não quero ter meu celular na cama, e o celular não funciona como isso. E se alguém entra na sua casa, para te roubar, você tem uma coisa para... Legal, legal. Bom, você quer assinar agora, depois? Eu posso assinar agora. Que chique. É mesmo. Vamos lá. Primeira vez, que isso está acontecendo, comigo. Que é um ator. É. Eu vou assinar em português, posso? Melhor ainda. Para... outro... gringo... maluco... que faz vídeos para brasileiros. Boas viagens. Eu falo boas viagens, porque espero que seja mais... e uma... qual a data de hoje? 25? 25. Eu vou colocar 2501, e não... Como um brasileiro. Ou como o resto do mundo. Como o resto do mundo. É só os americanos que não... Como você pode ver, o livro é de aproximadamente 9 polegadas. Olha lá. Muito obrigado, Sérgio. Imagina. Muito obrigado. Tá, eu tenho mais algumas coisas em relação ao Nova York, mas também que tem a ver com o livro também. Vamos lá. Tem um parte em que você falou que você chegou num lugar e tem uma expressão de um filme Wizard of Oz, né? We're not in Kansas anymore. Muito importante para qualquer brasileiro que está aprendendo inglês saber we're not in Kansas anymore. É. Mas eu tinha a mesma sensação aqui chegando a Nova York, mas o que eu acho interessante sobre Nova York é que os bairros, são os bairros, né? Cada bairro tem uma sensação diferente. Você sai... Um vibe diferente, né? Então, em cada bairro eu tinha esse momento de... Ah, agora eu não estou em Manhattan, mas a gente está ficando no Bronx. Ah, é? De verdade? De verdade. Onde? Ah, você conhece onde fica... Ou você sabe onde fica a extensão de metro? É... 138? Claro. South Bronx. É, South Bronx. É bem perto de lá. Tem alguns apartamentos mais chiques e a gente está pegando no Airbnb lá. Ah, que legal porque essa parte quando eu morei no Bronx e dava aula no Bronx era a pior parte do Bronx e realmente agora tem um pouco de gentrificação como a gente diz. Mas não muito. Você ainda está no Bronx mesmo. Que legal que estão ficando lá. É, você só precisa entrar no mercado para ver que você ainda está no Bronx e ainda não é tipo Lower Manhattan ou Brooklyn. Eu vou te dar uma dica. Tem um restaurante mexicano muito famoso lá. é muito famoso porque os donos são imigrantes ilegais publicamente ilegais e defendem os direitos dos imigrantes não documentados. Então você pode achar isso maluco ou você pode mas a comida dizem que é muito muito boa. Me passa o nome depois. Mas o Bronx é diferente. Estamos em Queens que é diferente. E falta Brooklyn que agora é nossa área descolada hipster. onde você vai ver uma Nova York bem mais local mas também mais meio rica na glória. Tem muito dinheiro em Brooklyn. Tipo artsy também, né? É artsy se você é escritor ou jornalista ou você trabalha em ONG qualquer coisa menos finanças você provavelmente mora em Brooklyn. E tem Manhattan que também acho interessante e tem os bairros dentro de Manhattan que são pequenas cidades, né? Também. E acho isso muito interessante. Tipo, cada esquina da cidade tem sei lá. É muito legal mas ao mesmo tempo como a gente falou é meio intenso se você não está acostumado e para mim é demais. É muito importante quem visita Nova York por primeira vez não correr de uma atração à outra. Não de correr do Empire State Building para Central Park para a Estátua da Liberdade sem parar e olhar onde você está porque o mais interessante de Nova York é conhecer os bairros parar na esquina e também digo para as pessoas olhar para cima porque se não as ruas estão tão estreitas e os prédios tão altos que se você não olha para cima você não vai ver arquitetura. Não tem nenhum lugar que você pode ah, olha esse prédio porque sempre tem um prédio aí. Então, muita boa dica para Nova York olha para cima porque tem arquitetura bem interessante também. E outro ponto que você falou no livro é sobre quando você chega numa cidade nova e você olha para um prédio com tantos apartamentos é interessante pensar em as pessoas que moram lá o que eles fazem qual é a história deles. Em Nova York principalmente tem tanta história e todo mundo tem parentes que vieram para aqui quantos anos atrás meu pai é, teu pai e quando você pensa quantas gerações das pessoas que moraram nesse prédio onde você mora é interessante pensar sobre isso. Esse prédio aqui em Queens foi construído para quem trabalhava no Hollywood do século XX. antes de Hollywood muitos filmes foram feitos em Queens ainda tem os estúdios Kaufman Studios mas naquela época todos os grandes celebridades de cinema trabalhavam lá eles não moravam aqui esse bairro era para pessoas que trabalham na indústria mas é isso eu sempre eu não consigo não olhar para um prédio e me perguntar o que que estão fazendo lá dentro mas isso é coisa de jornalista você fica aqui com os binóculos tipo não mas como você vê tem um prédio lá mesmo e quando eu mudei para cá eu conheço alguém que mora no outro lado e eu deixei essa persiana aberta e eu vi ali na rua e ele falou uau você estava trabalhando até tarde ontem à noite e eu não mais agora a noite fecha os persianos mas esse é o vídeo de Nova York tem o Rear Window que é o filme clássico de Alfred Hitchcock que é só sobre isso um cara que fica olhando as vidas das outras pessoas Nova York basicamente é um lugar de muita fofoca as pessoas gostam de fofoca mas também nas cidades pequenas também é um fofoca diferente acho que aqui não mas é a parte da vida daqui fecha as persianas boa dica ok eu tenho mais algumas perguntas rapidinho sobre Nova York como você dá dicas para os novo-yorquinos que estão viajando para aqui quais pontos turísticos são mais visitados em Nova York entre os turistas brasileiros ah os outlets Nordstrom Rack eu ouvi alguns brasileiros no Nordstrom Rack em Manhattan onde primeiro tem os outlets que é outletes em português esses shoppings que tem grandes descontos em roupa e eu não sou contra disso eu também vou uma vez por lá nos outlets e tem ônibus que vão fora da cidade mas também dentro da cidade você vê muitos brasileiros não só em Nordstrom Century 21 não é o Real Estate Office é o Century 21 uma loja de roupa com muitos brasileiros e tem B&H foto todo mundo vai lá tantas pessoas vão lá que eles contratam pessoas que falam português para atender as pessoas mas isso não são as atrações que você precisa ir não eu acho que brasileiro não é diferente dos outros adora Central Park mas eu só vou falar que B&H eu sempre vou quando estou em Nova York não é só brasileiros eu sempre digo brasileiro muitas pessoas me perguntam quais são os maiores os maiores micos que os brasileiros pagam em Nova York eu acho que é diferente dos micos que pagam os outros países o turista brasileiro não é muito diferente faz muitas compras porque as coisas no Brasil são caras então um mico é passar muitos dias fazendo compras para mim se você está aqui cinco dias dedica um dia para compras e vai para acorda cedo vai para todos os lugares voltam e aí depois vê Nova York tem muitos muitos museus eu acho que um erro que fazem os brasileiros é ficar em Manhattan sempre ficar sempre nos bairros não nos bairros nas áreas tipo Midtown Times Square que não tem pessoas Nova York só tem turistas e tem que ir lá se você vai por exemplo subir no Empire State Building mas tem que variar um pouco em Brooklyn em Queens em Bronx pessoas para mim é inimaginável ficar uma semana em Manhattan sem visitar Brooklyn por exemplo porque Brooklyn agora tem grande parte dos restaurantes legais da cidade tem museus tem bairros muito lindos então falando sobre restaurantes qual burro é melhor para comer na sua opinião bom depende de quanto dinheiro você tem meio bairro e meio burro de Queens é um lugar com costo-benefício de longe é o melhor porque aqui é famoso por restaurantes de imigrantes se você gosta de comida asiática comida mexicana comida peruana aqui com certeza é melhor porém os restaurantes agora eu acho que se tem dinheiro e quer comer em restaurantes especialmente se quer comer saudável ou você é vegetariano ou vegano Brooklyn os bairros de Brooklyn são fantásticos agora Manhattan ainda tem os restaurantes famosos mas mas eu acho que para comer com dinheiro é Brooklyn para comer sem dinheiro é Queens e sabe que eu fiz um vídeo provando comida brasileira aqui na cidade eu fui para uma pizzeria brasileira que fica na verdade acho que 10 minutos daqui de carro em Queens já experimentou? não tem rodízio também de pizza rodízio de pizza? aham e com os sabores brasileiros também eu não sabia então talvez seria interessante na história lembra qual bairro você me conta depois é que tipo os bairros tem bairros dentro de cada bairro e eu fico perdido mas eu vi na mapa para o norte e oeste com certeza é a história que é o bairro principalmente brasileiro aqui na cidade é a pizza mais ou menos pedimos também os sabores brasileiros que eu não estou muito fã desses sabores catupiry portuguesa eu sempre digo que comida pizza portuguesa é muito boa mas não é pizza não é um prato de comida que alguém jogou em cima de uma pizza é um prato principal com a massa de pizza é como se o prato fosse uma pizza e a comida está em cima tá vamos lá com a rapid fire oh pingue pongue sabe o que se chama pingue pongue sobre nova york tá yankees ou mets para mim mets porque eu sou fã dos red sox que são os grandes inimigos dos yankees qualquer time que não gosta dos yankees eu gosto e também você fala dos patriots né eu ser fã dos patriots agora bom é difícil porque eles ganham sempre ninguém todo mundo odeia os patriots mas eu sou de boston eu preciso gostar dos times de boston é fácil ser um hater dos patriots é fácil é fácil mas também tem tom brady que é incrível ele é controverso mas o cara é incrível casado com gisele bündchen vocês sabem ele é uma máquina ele tem bom gosto mas ele ele é exatamente como eu não sou ele cada dia tem horário tem a dieta e segue tudo tudo a pé da letra eu posso estar eu comecei uma dieta mais ou menos ontem eu voltei para nova york e disse agora eu vou comer saudável claro que não fui para um evento comecei a comer todos os petiscos fritos e depois comei um chocolate chip cookie ele não é a vida dele então eu admiro ele por isso tem coisas dele que não são tão não é impressionante a carreira dele porque ele está está velho por ser um jogador de futebol americano 41 anos é muito velho e ele ainda está ganhando parece que ele vai ganhar mais um super bowl vamos ver Seinfeld ou Friends? vou ganhar inimigos mas eu gosto dos dois mas Seinfeld porque é uma série que realmente retrata nova york humor nova york enquanto Friends que também é muito legal mostra nova york não é tão tem mentiras apartamentos são muito grandes a vida é tão legal blá 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 Seinfeld quase tudo que você vê em Seinfeld realmente é verdadeiro no New York mesmo tipo eu sempre gosto daquela cena do 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 tipo realmente quando você entra em alguns restaurantes aqui você sente essa essa pressão de de pedir e ficar fora do sei lá tudo é exagero mas mas os assuntos são são reais e o humor também foi uma série muito original porque falava do dia a dia realmente dizem que é um show onde nada acontece é só conversas e coisas esquisitas do nova york pizza ou bagels precisa escolher é bagels de café da manhã e pizza de de almoço óbvio eu eu acho eu adoro bagels porque são mais para mim é algo muito original de nova york enquanto pizza não é não é daqui exatamente bagels esses pães não sei se todo mundo sabe o que é bagel mas é um pão tipicamente nova york tipicamente judeio e que em outras cidades sempre é ruim quase sempre é muito difícil achar porque é difícil fazer um bagel porque você tem que ferver 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 boil você tem que ferver a massa antes de colocar no forno e muitos lugares não fazem isso isso é sempre noviokinos sempre falam que os bagels nas outras partes do país não são bons e é verdade os bagels daqui são melhores mas como sendo uma pessoa não daqui eu só conhecia bagels do meu estado da minha cidade eu vou dizer que são melhores aqui mas realmente é verdade que são diferentes o bagel de outros lugares às vezes podem ser bons mas tipicamente parece mais pão normal em forma de bagel em forma de rosca e aqui não é não parece nenhum outro pão que você vai comer e uma dica para os brasileiros que vão visitar Nova York pedem um sanduíche para café de manhã um bagel com ovo queijo bacon bacon egg and cheese a gente tem um vídeo no canal sobre bacon egg and cheese chama café da manhã e sobre bagels também a regra número um do bagel é nunca comprar um bagel em uma loja que não tem bagel no nome da loja porque um lugar que vende bagels e muitas outras coisas não está fazendo os bagels corretamente tem que ser um lugar que se dedica aos bagels ou pode ser um café que compra os bagels de um desses lugares e sempre vai dizer nossos bagels são de X metro ou taxi eu falei antes que o metrô é horrível não mas eu pego o metrô é muito mais barato você os nober eukinos usam Uber e Lyft muito usamos é até é um problema que dizem que menos pessoas estão usando o metrô por causa do Uber e aí o metrô ganha menos dinheiro e tem menos dinheiro para concentrar os problemas é quando eu estava vindo para cá demora uma hora demorou uma hora para chegar aqui porque você tem que descer Manhattan e depois vem para Queens né de carro de carro é 15 minutos é um problema que a gente tem aqui é que todo transporte público passa por Manhattan então você nunca vai de Brooklyn para Queens ou de Queens para o Bronx é diretamente tem que passar sempre por então é verdade que quando eu vou para Brooklyn é que muitos amigos meus moram lá normalmente eu vou de metrô mas volto de Uber é ou de Lyft a gente tem Uber Lyft Juno tem vários tem que tentar todos porque você sempre vai ganhar um desconto quando você começa a usar o aplicativo tá bom Seth amigo gringo muito obrigado por participar no segundo episódio do podcast uma honra estar o segundo guest sempre muito divertido conectar com você enquanto estou visitando Nova York eu preciso ainda visitar Colorado precisa sim podemos fumar maconha se você quiser tá legalizado lá não sei aqui tem bagels Colorado tem maconha tem beleza natural tem tem sim não tô brincando mas qualquer dia que você decide Colorado é muito lindo tem não é Nova York mas Denver é uma cidade também que é muito tá ficando mais famoso famosa mas se a gente falar Colorado se eu tivesse que escolher outro lugar nos Estados Unidos para viver seria um dos top five é é um bom lugar para morar tem tem muito para fazer bom gente espero que vocês gostaram do podcast se vocês tem interesse em saber mais sobre o livro do Seth eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo na descrição e o canal amigo gringo e o canal do amigo gringo também isso gente vejo vocês no próximo episódio tchau tchau